Quem conhece alguém consegue ter acesso. Isso merecerá naturalmente uma investigação. Claro. Há que saber como usar melhores medicamentos. Eu não aceito que se pague o medicamento que dá para prolongar mais um mês ou dois de vida. A angústia da espera é uma coisa indescritível. O esperar aqui pode significar não sobreviver.